Não, mas eu vi as fotos dela lá que ela foi campeã. Aquela ali tá sempre no pódio, né? Coisa boa, né? Mas ela deve treinar, que é um cavalo também. Ela treina todo dia, acho que tem dias que eu vejo ela dar, assim, uns três treinos por dia, porque ela tá no treino do meio-dia comigo, depois eu vejo ela nas fotos do treino das sete, das nove e meia, então, ó, se dedica bastante. E é isso, né? E a galera acha que é fácil. É sacrificante, porque é um esporte que toma muito o teu tempo, o tempo que tu poderia estar com a tua família, então tu tem que amar mesmo o jiu-jitsu, te dedicar a ele e demora muito pra dar retorno financeiro. As inscrições são caras, são caras. Quando consegue dar, né? Exatamente, porque hoje premiação decente vai ter só nível de sul brasileiro, campeonato brasileiro, isso nas faixas mais acima, né? Faixa marrom, faixa preta, que já dão uma premiação, assim, ó, mínima, minimamente decente, tá? Sim, paga custo e sobra alguma coisinha ali. Paga ali os custos de passagem, porque tem que colocar passagem de avião, estadia, pra ir disputar um campeonato brasileiro, comida. Então é um esporte ainda que é caro, é caro. As pessoas falam, ah, é só um kimono e uma mensagem. Não, é caro demais. Pois é, e mesmo com essa visibilidade que o próprio UFC deu, né? Porque o UFC, ao meu ver, foi o que deu a visibilidade pra várias artes marciais, como o jiu-jitsu. O jiu-jitsu eu acho que é um dos... é o jiu-jitsu box e o wrestling, que eles dizem que são os três principais pra te lutar o MMA, né? Pelo que eu sei, tá, galera? Posso estar errado, mas... O que eu vi a galera falando é o box, o wrestling e o jiu-jitsu. São os três que tu tem que pelo menos saber esses três pra te começar a lutar, né? E, tipo, mesmo dando essa... A própria galera que faz os campeonatos, eles não... Não ajudam, ou não arrumam patrocinadores... Os próprios patrocinadores não ajudam, né? É complicado, é muito complicado. É que, antigamente, o pessoal organizava muito, assim, os professores, acabavam organizando muitos campeonatos, né? E, hoje em dia, tem organizações muito grandes, né? Então, a inscrição, ela não é uma inscrição barata, né? Então, tem toda uma estrutura. Então, essas instituições acabam lucrando mais. Só que o atleta, não. Sim, eles, ao invés de ajudar, né? Pra fazer fomentar a galera vir mais, que nem a Júlia. A Júlia é uma que, hoje, tá despontando. Não tem campeonato que, pelo menos, o segundo, terceiro lugar, ela não tira. Sim, sim. Pelo que eu vejo, né? Sim, sim. Tem lá. Eu sei que ela é patrocinada pelo... Que, graças a Deus, conseguiu o patrocínio, né? Aham, exatamente. Porque, senão, ela também não poderia lutar em lugar nenhum. É que, senão, não torna muito caro. E olha a Júlia que é. Senão, não torna muito caro. Tu... Digamos, ela lá, por exemplo, tem 16, se não me engano. É, eu acho que é. Aí, por exemplo, a mãe dela... Vamos dizer assim, os pais, ela tem gasto em casa, e eu vou botar dois, três campeonatos por mês. Não tem como, né? É. A sorte é que o patrocínio entrou pra... Exatamente. Pra cobrir, pelo menos, esses custos. Pra ela poder continuar competindo. Claro. Por quê? E motiva, né? Exatamente. Tu consegue entrar num outro campeonato. Ah, daí tu vai querer ir no outro, vai ir no outro. E aí, bota a galera a rodar, né? Pra galera poder continuar competindo. Uma coisa que, que nem tu falou ali, vocês pretendem dar aula também? Vocês pretendem, depois da preta, dar aula? Não é o meu foco, tá? Eu não tenho interesse em dar aula. Eu gosto de ajudar meus colegas, mas não tenho interesse, assim, em dar aula. Não é o meu objetivo. Meu objetivo no jiu-jitsu é um só, que é ter saúde pra poder treinar o resto da minha vida. Enquanto eu conseguir ficar de pé, porque eu digo assim, as pessoas têm muito sonho, assim, de faixa, eu quero chegar à faixa preta. Eu quero chegar... O meu objetivo não é chegar à faixa preta, o meu objetivo é seguir treinando. Seguir treinando, seguir treinando, porque eu quero... Eu me vejo, assim, pegando uma coral lá com 80 e poucos anos, sabe? Eu vejo os caras, assim, 90 anos lá, dando entrevista, sabe? Não parar de treinar. Ter saúde pra não parar de treinar. Porque, tá, depois de uma certa idade, o jiu-jitsu, ele é muito ingrato, assim. A gurizada nova, vai entender isso mais pra frente. Mas dores no joelho e ombro, é... É assim, ó, convive com aquilo dali, sabe? É que nem respirar. É, eu não consigo erguer o braço pra pegar uma coisa que o ombro dói. Só que eu já tô acostumado, não é aquela coisa assim, ah, meu ombro tá doendo, eu vou ir no médico. Não, já tá o natural. Tu já sabe do que que é. Faz mais de ano que tá aí. Eu sei que eu vou ter que parar de treinar, fazer um tratamento, só que daí parar de treinar. Foi o que o Tiago disse, tu vai lá, fica sentadinho de um lado, não tem como, não tem como. O cara é apaixonado por aquilo dali, não tem como. Sim, então, eu tenho uma turma de manhã. Ah, tu é da aula, então. Sou instrutor, né? Sim, instrutor. De manhã é modo de dizer, né? De manhã, seis horas da manhã. Tem uma galera lá que vai... Eu sou da turma da galera da manhã. Ah, da madrugada lá? Ah, já ouviu os grifos falando, é tu que então é o instrutor? Eu sou o instrutor, aham. Caraca. É massa, treinar de manhã é massa. É trio, assim, começar o dia já... A galera fala, né, que o melhor treino é de manhã, né, porque tu consegue aproveitar o resto do teu dia muito melhor, né? Pra dormir? Depende, né? Pra dormir. Por que depende? Porque de manhã você tá recém acordando o teu corpo, recém... Não dá tempo de te espreguiçar. Mas tu acorda, tem um cara trabalhando de boca. Tem um cara te esmagando já. É, não, mas é... Mas é bom treinar de manhã, é bom pra... É, não, mas eu digo assim, depois de... É só o dia já leve. É, isso. Porque a disponibilidade... A disposição pro resto do dia... No verão é uma maravilha, no inverno... Ah, imagina agora... Tu conta quantos vêm, tu conta quantos vêm. Sim, imagina agora às seis horas da manhã os caras... Três graus, imagina aquela lona gelada, pé congelado. Ah, o de vocês é a lona com um... É borracha? Borracha. Borracha, aquela borracha de pneu embaixo, né? Aham. O... Sabe que assim, ó, às vezes eu acordo, que eu tenho um filho pequeno, tem um ano e quatro meses. E daí às vezes ele acorda ali às cinco horas, e daí eu... Daí a minha esposa, quando ela tá em casa, ela vai lá ver ele, e daí eu penso, pá, poderia treinar, quando vê sete horas eu tô em casa. E daí tapado, né, embaixo das cobertas, pensando nisso, né? Tá, mas outro dia, né? Hoje não. E aí é aquele da segunda-feira. Ah, segunda-feira. Não, é muito cedo. Esses caras, assim, as caras estão de parabéns. Sim. Não tem como, é muita força de vontade. Sim. É muito amor ao jiu-jitsu, porque seis horas da manhã... Não, e no inverno ali é pior. Ah, no verão tu levanta tranquilo ali. Sim. Mas agora no inverno, sair de manhã sendo aquela brisa fininha, ventinho batendo, bato, gente entra aqui, ó, encarangado, quer chegar no hotel, me botar uma coberta. Chega lá, quando tá frio, é aquela chuvinha, aquela garoa fina, assim, na cara. Eu saio perto das sete, sete e vinte, mais ou menos, de casa. Quando eu tô atrasado, saio perto das sete e vinte. Agora de moto até não me atraso mais, mas de carro eu me atrasava. Porque eu trabalho lá na Ipiranga, né? Então, já é ruim de manhã, sete e pouca. Sete e vinte, eles já tão de manhã tomado e não trabalhando. Exatamente. Não, e de manhã, assim, ali, como é? Chega ali umas dez pra seis, seis horas. Pai, antes, eu tenho dois colegas, a gente chama de Jihadite, né? O Alexandre. Ele, às vezes, vai dizer assim, ah, ô, Vila, não consigo chegar, não pode ser, até às seis e meia eu treino, porque eu tenho que trabalhar sete horas, tenho que estar lá na Zona Norte e tal. Eu disse, ah, meu, não sei, não dá pra ir um pouquinho mais cedo, tá às cinco e meia, tá, tá às cinco e meia, vamos, aí a gente vai mais cedo treinando. Agora tá meio parado, mas ele volta e meia, ele dizia, meu, vamos de manhã mais cedo, papai, vamos mais cedo, tá, vamos papai, vamos mais cedo treinar. Caraca, às cinco e meia da manhã. Meu Deus do céu. É, muito, né? Eu não, eu não consegui nunca. Eu já vou buscar, eu quase dormindo, eu já vou ali, briga pra levantar de manhã, mas isso é costume, né, mano? Não, e daí, depois tu acostuma. Só que o problema é que depois tu vira vício, né? Uhum. Se encordamento acorda, não dá mais, né? É que diz que teu corpo acostuma, né? É, sim. Tudo que tu faz. Acordar com uma bolacha na manhã. Uhum. Se encorda, né? Se encorda, né? Pau. Acordar três mil vezes, tu acostuma. É? Tudo que tu faz, três mil vezes. Então imagina três anos e... Não, três mil? Não, uns dez anos, hein? É, exatamente. Acordar todo dia. Depende, se tomar duas vezes por dia é menos, né? Não. Uhum.